É que para você vender alguns produtos e às vezes algumas ideias, você usa estratégias como, por exemplo, a mulher nua ou de trajes de banho numa publicidade de cerveja, que não tem uma relação necessária. Pode, sim, ser pensado outras formas. E os setores sociais, culturais, riquíssimos no Brasil, que não têm acesso a essa publicidade, não sofrem de uma invisibilidade dramática? Claro que sim, mas a gente hoje tem outras ferramentas. A gente tem a internet, tem o Facebook, tem o YouTube, tem uma série de ferramentas que estão tirando várias questões da invisibilidade e também estão trazendo um outro contexto regulatório, além do Conar, para a própria propaganda. Que são os grupos sociais que são pequenos, mas são formadores de opinião. Então, nada mais, a gente está saindo daquela ditadura da massificação. A massificação entrou em xeque com a cultura digital que abre milhares de canais. Esses canais, na própria TV, têm que ser ocupados com outros conteúdos. Vou aproveitar o teu gancho para dizer o seguinte, que a tecnologia, então, tem sido um aliado da publicidade. A cada ano, novas formas de mostrar produtos têm sido utilizados. Vamos ver um VTzinho que vai nos provocar um belo debate. VTzinho que vai nos provocar um belo debate. VTzinho que vai nos provocar um belo debate. Ou seja, um VT que utiliza cinema, que utiliza... A memória de atrizes, uma atriz digitalizada, inclusive, e que traz uma contribuição, obviamente, cultural e alguns debates, inclusive éticos. Ou seja, temos como usar essas pessoas. Isso, de alguma maneira, é propriedade de alguém essas imagens. Nós tivemos aqui no Brasil uma publicidade da Consum, ou seja, o ator dos trapalhões sendo utilizado, etc., etc. Em que medida isso é positivo? Em que medida isso pode alterar, digamos, a compreensão e o papel da publicidade para além da venda? Eu acho que põe em cena essa nova realidade que é a comunicação entre diferentes meios de comunicação, como tu mesmo colocou. Bom, põe ali acesso a uma população que talvez não tivesse acesso de uma história do cinema. Põe ali também para uma questão da população maior uma mudança na relação entre homem e mulher. Porque, assim, do que num primeiro momento se afigura como uma cantada, passa a ter uma virada de, olha, eu estou te colocando no lugar do meu motorista e eu vou estar aí usufruindo do quê? Desse chocolate que eu já estava e que nessa situação vai me dar uma outra posição. Então, faz conversar, e eu acho que quando a publicidade faz conversar signos diferenciados, ela pode ser sempre potente. E nesse caso, ela pode colocar em questão muitas coisas. A publicidade, qualquer que seja não, às vezes ela é muito direta. Mas, se ela traz uma série de signos, cada um de nós, com o seu percurso pessoal, vai se afetar de uma forma diferenciada. E vai fazer afetamentos daí nos outros, nas relações que essa pessoa tem, também de formas financiadas. Eu fiz uma leitura rápida a partir dessa, não tinha assistido a essa peça. Certamente, se o Erci fizesse essa mesma leitura, ele ia dizer outra coisa. O Ricardo, provavelmente, outros elementos iam ser colocados. Então, essa abertura, quando a publicidade abre possibilidades de reflexão, ela pode ser interessante. Algumas vezes a publicidade fecha. E quando ela fecha, eu acho que sim, a gente tem que pensar, e o Ricardo já tinha colocado, que aqui no Brasil a gente escuta, em geral, quando se fala em fiscalização, ou avaliação, ou regulação, parece que é censura. Eu acho que a gente tem que transcender essa questão da censura. A gente tem que pensar que sim, e como tu cita também, o campo da publicidade merece regulação. E regulação não quer dizer censura. Acho que já um pouco a internet, como estava sendo citado, ela já propicia um outro tipo de relação das pessoas com o que há publicidade. Eu fiz uma, junto com um aluno, eu fiz uma pequena pesquisa a respeito de publicidade no PROCON. E nós nos surpreendemos que o que chega no PROCON como queixa em relação à publicidade, é só de publicidade, chamada publicidade enganosa. Quando há discrepância, por exemplo, de preço na loja e no anúncio, e que nunca o PROCON-RS tinha recebido nenhuma denúncia da chamada publicidade abusiva. E daí depois a gente foi, não como uma pesquisa, mas meio investigar, uma investigação fora do contexto de pesquisa, ver sites como, por exemplo, o Reclame Aqui. O que se falava de publicidade? E é interessante porque também se fala dessa publicidade que é enganosa, que lida com uma questão que é da verdade e da mentira. Só que a publicidade está além dessa questão da verdade e da mentira. Quando se produz uma publicidade, não necessariamente se está colocando algo da ordem de uma realidade que tem uma verdade implicada. E eu acho que isso é uma questão da gente poder pensar o quanto as questões éticas em relação à publicidade, teria que se estar pensando. Cigarro, bebidas alcoólicas. E eu diria, novamente, trazendo para o meu campo de trabalho, penso que a publicidade do crédito também. Bem, nós tivemos, e que foi muito peculiar, nós tivemos um Globo Repórter falando sobre endividamento dos consumidores. E quem fez, ou uma das peças publicitárias que patrocinava, era uma empresa que oferece crédito para quem está negativado. Opa, peraí, quem oferece crédito para negativado é alguém que, de alguma forma, não pode dizer contrato com responsabilidade. Porque se você já está negativado, você não tem condições de pagar. Então, tem ali um tensionamento. Eu acho que esse tensionamento é interessante a gente poder seguir discutindo. Vou te pedir licença. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate, debatendo exatamente o que nós acabamos de interromper. Está, está, ok. O Mídia em Debate está de volta. Hoje, conversamos sobre a publicidade com a psicóloga Inês Reninguem, com o escritor e redator da Agência Escala, Ricardo Silvestrin, e com o jornalista Erci Torma. Encerramos o bloco anterior falando em mentiras e verdades. Ou seja, para além desta regulação dos grandes temas, os pequenos problemas que ocorrem na publicidade nesta dimensão que a Inês nos traz. Ricardo, que tu tens a refletir conosco? A publicidade lida com dois elementos básicos. Lida com a persuasão. Então, a persuasão, eu sempre brinco. Schroeder, faz um... Tem como missão te vender para nós aqui. Tu vai pegar os teus pontos positivos, provavelmente. Não vai deixar... Como a gente faz com as pessoas. A gente apresenta o nosso melhor para as pessoas, porque as pessoas nos aceitam. Não vai botar na mesa o que a gente sabe que não agradaria muito. Então, a publicidade lida com os pontos fortes de um produto, de uma marca, de um evento, de uma causa. Tem a publicidade de causas, tem a publicidade do Greenpeace. O Greenpeace faz publicidade. Utiliza toda a sua rede de pessoas para ter uma marca forte que todo mundo reconhece no mundo inteiro. Quer dizer, então, essa questão da persuasão, ela recorta o melhor... Isso não quer dizer que o que esteja errado em uma empresa, a empresa não está preocupada em trabalhar. E uma empresa que não trabalhar os seus pontos fracos, ela vai acabar. Ela vai acabar ou pela concorrência, ou pela questão interna que vai se desestruturar, ou por algum ponto. Então, e o outro ponto é a criatividade. A criatividade, ela é a mensagem criativa, ela é uma mensagem com buracos para ser preenchidos pelo receptor. Então, por isso que ela é criativa, por isso que a gente para e presta atenção, por isso que a gente se envolve e perde duas horas vendo um filme. Se um filme te dissesse em cinco minutos, denotativamente o que fosse, já está bom, vai para casa. Não dá tempo nem de comer um saco de pipoca. Então, ele tem que te envolver com aqueles elementos ali. Então, nesses dois pontos da atividade da persuasão, sim, haverá pontos interpretativos e haverá uma seleção de elementos. Se tu quiser dizer assim, ah, mas na verdade, a mesma coisa que a obra de arte, na verdade. Mas, em outro ponto, de novo, a gente volta à leitura do mundo, que ela é individual, ela é coletiva, ela é psicológica. Então, a verdade, a mentira, ela está... E o outro ponto é a questão social mesmo, que a gente já passou por ela aqui, que o Conar também representa isso, que a sociedade é feita de pessoas, e as pessoas colocam seus valores e as outras pessoas reagem positivamente ou negativamente a isso. Então, a publicidade está dentro desse jogo, como o jornalismo está dentro desse jogo, como um médico está dentro desse jogo, qualquer atuação. Bem, então, ou seja, a verdade, na verdade, desculpe a redundância, é quando a publicidade se apresenta como tal. Ou seja, ela cria um código de leitura com os seus leitores, telespectadores, e as pessoas acreditam naquilo que... Ela criou um olhar para aquele produto. Mas, às vezes, nós estamos falando de mentiras e verdades, às vezes há mentiras. Por exemplo, quando ela não se apresenta como tal, quando ela se apresenta como matéria jornalística, por exemplo. Ou seja, quando ela entra nas famosas matérias 500, que nós trabalhávamos aqui no Rio Grande do Sul, chamada em matéria 500 aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares chamada como um outro nome. Neste momento, não cria um engano, não engana o leitor, o telespectador, o ouvinte? Ou seja, descumpre a... Aí eu acho que aí preside todas as ações a postura da empresa. Se é uma empresa realmente independente, e hoje é difícil dizer qual é a empresa que é independente totalmente, ela, se tem postura, se estabeleceu regras rigorosas, ela não aceita tal tipo de publicidade, porque fere os seus princípios. Então, é uma coisa muito forte. Não são todos que tomam essa iniciativa, não são todos que estão dispostos a afrontar clientes, se é uma matéria paga dessa ordem, o cliente, em tese, pelo menos, é poderoso. Então, você entra em choque muito forte. Então, eu acredito que aí o que preside, principalmente, é a postura da empresa, que tem o código de ética completo, que tem... Ela passa a não admitir matéria paga. Não aceita... Quando tem vista da publicidade, ou seja, ao invés de eu fazer um anúncio vendendo um carro, eu faço uma matéria onde o repórter diz que é maravilhoso andar naquele ano. Tem uma pequena diferença. No nosso tempo, e ao tempo lá atrás, a matéria 500 não necessariamente ela era paga, mas envolvia interesses da empresa, ou interesses de segmentos, e aí era colocada como prioritária pelos editores. Hoje, a matéria 500 que surge numa rendação, ela é paga. Ela não tem mais esse tipo de... Tem muito tipo de pagamento, não é? Ou seja, tem pagamento monetário, mas tem outro tipo de... Tem um tipo de pagamento, um tipo de retribuição. Ricardo, isso é utilizado ainda, esse expediente? Não, assim, quando você vai fazer alguma coisa com perfil jornalístico, você tem que botar ali o informe comercial. Não, assim, quando você vai fazer alguma coisa com perfil jornalístico,